É verdade, eu vou trazer um vídeo Galera, se vocês querem que eu, traga vídeos de alta delta Como foi a versão 0817 Aí tem a alia, a elita né, a nia fica assim fudim com uma espada né Seu mapa com a velha, tipo assim Quem vencer mano? Quem vencer né? Se vocês quiserem que eu faça isso E se vocês querem jogar comigo Eu já sei que foi isso Mas se vocês quiserem que eu faça isso Então valeu, tchau, fui Tchau